Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar, manos, da mudança que ocorreu hoje no mapa na colheita colossal. Olhem só que bacana, apareceu ali, mano, já o símbolo aí do alienígena, tá ligado? Todo mundo sabe, né, que esse símbolo já tinha aparecido em alguns posters, naquelas filmagens, né, que foram enviados para certos youtubers aí também. E agora, né, já está dentro do mapa aí na colheita colossal, esse símbolo, né, com referência clara ao tema alienígena aí da temporada 7 do capítulo 2. Lembrando que, provavelmente, nessa semana, as naves espaciais, né, aí os ovnis vão chegar no jogo. Eu acredito que amanhã mesmo, na terça-feira, então fiquem ligados, assim que elas forem adicionadas no jogo, né, se de fato for amanhã, eu vou estar comentando aqui no canal. Porque hoje, né, foi colocado esse símbolo na colheita colossal, então eu acho, né, que os ovnis estão muito perto mesmo aí de serem lançados. E agora, manos, fazendo uma pausa aqui, eu quero mostrar uma novidade da Stealth, que é o controle personalizado de PlayStation 5. Olhem só, manos, o que a Stealth me enviou, um novo controle de PlayStation 5 que eles estão vendendo. Então, se você tá afim de comprar um controle de PlayStation 5, fique ligado que agora na Stealth eles já estão fazendo controles personalizados, tá? Olha, ele vem nessa caixa, né, caixinha original, coisa linda. Eu já vou até, né, tirar aqui pra vocês, já tinha tirado, na verdade, a parte de dentro da caixa, né, que vem outra caixa branca, né, dando mais proteção. Aí é o seu produto. Deixa eu abrir aqui, então, né, pra mostrar como que vem o controle. Ele vem dentro, né, aqui da caixa branca. Deixa eu abrir aqui com calma. E aqui, então, né, está o controle dentro aqui desse outro plástico. Olhem só que coisa linda, né? Eu acho muito legal esses detalhes, né, que eles colocam nos controles personalizados. Esse aqui é com temática de Fortnite. Ó, tá escrito aqui no cantinho, ó, Fortnite. Aqui do outro lado tem as skins, né, fazendo dancinha e tudo mais. E aqui, manos, a textura do controle muito show também. Muito clean, tá ligado? Aqui tem ainda o ônibus de batalha. E na parte de trás, né, como vocês já sabem, tem os paddles, então, né, a parte personalizada aqui dos controles da Stealth. E também essa textura, né, que deixa muito mais fácil a pegada, principalmente quando sua mão tá suada. Te ajuda bastante, né, também na gameplay. Então tá aí, né, se você tá interessado agora, Stealth já está vendendo, né, controles personalizados de PlayStation 5 também. Eles demoram, né, cerca de 7 dias úteis para fazer o envio do produto. Ou seja, um tempo bem curto. E não esqueça também de utilizar o cupom VAGABS na hora da compra, porque você ganha um belo desconto na compra do seu controle, tá? Então dá uma conferida lá no site da Stealth agora. Eles já estão vendendo, né, controles como esse aqui personalizado de PlayStation 5. Uma parada muito legal que eu queria mostrar aqui para vocês no vídeo. Agora voltando a falar, mano, sobre o tema alienígena. Uma parada que eu acho muito interessante discutir com vocês é uma teoria a respeito de astrologia aí com o tema da próxima temporada. Epic Games, né, misturando astrologia aí com essa parada alienígena e tudo mais nos teasers aí da temporada 7. Eu já quero, né, agradecer então ao youtuber chamado UniversoDS. Ele, né, que criou essa teoria, postou no canal dele. Então todos os créditos a ele. E eu achei uma teoria, mano, bem bacana. Olhem só, mano. A gente pode notar, né, que um dos posters... Na verdade, né, todos os posters mostram alguma coisa interessante, né, a respeito de símbolos, alienígena e tudo mais. E esse poster aqui em específico mostra um símbolo ali no canto que se parece, de certa forma, até bastante, o símbolo de escorpião, né, do horóscopo, ou seja, relacionado com astrologia. Claro que não é exatamente o mesmo símbolo, mas tem uma certa semelhança. Parece a letra M mesmo ali no poster, só que de uma forma mais quadrada, tá ligado? Vou dizer assim. E tipo assim, investigando um pouco mais a fundo, né, que foi o que o UniversoDS fez, a gente pode ter uma forte ligação entre Plutão e também escorpião. Aí você me pergunta, como assim Plutão e escorpião? O que que tu tá falando, Vagabes? Que é o seguinte, nesse outro poster, já mostra outras paradas bem bacanas. Bom, a gente já pode notar, né, que tem seis círculos, vou dizer assim, né, no centro da imagem, que se parece muito, né, com seis planetas, de certa forma, alinhados. E lá no canto direito, embaixo, tem outro símbolo. E esse aqui em cima não se parece demais com o símbolo de Plutão. Então, nesse poster já mostra, né, planetas e o símbolo aí de Plutão. Ou seja, já tem, né, relação com alienígena. Aí você me pergunta de novo, tá, e o que diabos isso tem a ver com escorpião? Porque é o seguinte, se a gente pesquisar sobre Plutão aí no Google, a gente vai encontrar no site Terra a seguinte descrição. Quando falamos em Plutão, algo estranho acontece em nossos corações, em nosso inconsciente. Uma espécie de temor, desconfiança e respeito profundo é rapidamente desencadeado dentro de nós. Plutão é um deus ou planeta que exige esse respeito. E mesmo aqueles que não conhecem suas potencialidades sentem uma certa energia. Ou seja, basicamente, né, Plutão, pra quem não tá ligado, é como se fosse um deus, tá ligado? Ali depois fala, Plutão é Hades, o deus dos infernos na mitologia. Então, né, relacionando mitologia aí com Plutão, né, Plutão no caso é o deus Hades, né, o deus dos infernos. E olhem só, mano, se a gente pesquisar um pouco mais a fundo ainda, ele descobriu que Plutão é regente de escorpião. Ou seja, uma certa ligação, né, de fato, né, com escorpião, como eu mostrei antes, que aparece, né, num dos poster que se parece muito com o símbolo, de fato, aí do escorpião do horóscopo. Então, sim, né, tem uma certa ligação entre Plutão e escorpião. Agora, claro, não quer dizer que isso realmente faça 100% de sentido, pode ser apenas coincidência, mas eu acho que não, tá ligado? Realmente, né, eu acho que esses símbolos significam alguma coisa, e a gente sabe que a Epic Games adora, né, criar os próprios símbolos. Ou seja, esse símbolo de escorpião que eu mostrei pra vocês não é, né, realmente 100% igual ao de escorpião do horóscopo, mas a Epic Games sempre dá uma adaptada, tá ligado? Então, eles modificaram alguns detalhes pra ficar, né, não 100% igual, mas, de certa forma, parecido, a mesma coisa com esse símbolo aí de Plutão. Então, o que isso quer dizer? Será que vai ter, aí, digamos que uma skin, alguma coisa na próxima temporada, com relação ao deus, né, que tem relação com o Plutão, como eu acabei de falar pra vocês? Realmente, isso faz um certo sentido, levando em conta, né, que se a gente for estudar, tipo, coisas alienígenas, a gente vai encontrar, né, que tem, digamos que certas culturas aí que tem deuses alienígenas, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, pode ser, né, que uma teoria que faça sentido é que no próximo passo de batalha, uma skin que vai ser lançada na loja, seja, né, um certo deus alienígena, ou até mesmo ele faça parte da história da próxima temporada, como foi, por exemplo, o Galactus, ele seja um vilão, né, ou quem sabe um personagem importante, não seja vilão, mas, enfim, aí da próxima temporada do jogo. Claro, né, que isso aqui é apenas uma teoria, mas acho que é uma parada bem legal, né, pra ser comentada aqui no vídeo. Quero agradecer, novamente, o Universo DS, nele, que fez essa teoria. Eu vou deixar o canal dele pra quem quiser conferir aqui na descrição do vídeo, tá? E uma parada importante pra comentar aqui também é que as recompensas das batalhas de equipe, né, Fortnite vs NBA, né, o evento que teve recentemente, já estão sendo entregues aos jogadores elegíveis. Aí, então, né, tá uma imagem compartilhada pelo Jan Zitz no seu Twitter, que ele participou, né, então, aí do time dos Lakers, como foi o primeiro colocado, ele conseguiu na conta essa mochila, que foi somente a recompensa para o time, que ficou na primeira colocação, no caso, os Lakers. Então, se você, né, participou do evento, você já vai conseguir na sua conta, pelo menos, né, se você participou de qualquer outro time, um emoticon e também um spray, como dá pra ver ali no canto direito, embaixo da imagem. E se você, né, foi um dos três times, aí que ficou nas primeiras colocações, você consegue ver bugs. E se você, né, foi sortudo e participou do time dos Lakers, você consegue, além de ver bugs, emoticon e spray também essa mochila, como dá pra ver o troféu da NBA. Então, já dá uma conferida na sua conta se você recebeu as recompensas, pelo jeito, elas já estão sendo entregues, né, para os jogadores elegíveis, mas, como eu já falei, a Epic Games comentou que as recompensas vão ser entregues até, no total, né, no prazo de 30 dias. Então, se você não receber hoje, não se preocupe, né, possivelmente, nas próximas semanas, você vai receber de qualquer maneira, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da teoria, aí, de um deus alienígena, alguma coisa assim, né, participar da história do jogo na próxima temporada, ser uma skin de passe, um personagem importante, alguma coisa assim. Se você acha que a teoria faz sentido ou não, e, claro, né, se você gostou do vídeo, já deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e para todo mundo saber, né, que amanhã, quem sabe, de manhã, já vai chegar no jogo os OVNIs, né, como eu falei, apenas uma teoria, mas eu acho que isso vai acontecer, levando em conta que na terça-feira, geralmente, chega, né, nova coisa no jogo e tudo mais. Então, eu acho que amanhã os OVNIs já vão ser lançados, e se isso acontecer, vamos ver se a galera vai gostar ou não, né. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!